Ei Arthur, meu amigo! O que é? Hoje é dia de apagar fogo! Isso! Tá pegando fogo, Bicho! Eu voltei na escola, se a escola estiver pegando fogo, pra lá que eu vou... Isso, mas a gente vai ter que salvar os alunos! Será que tem que salvar ou apagar? Não sei! Você, não sei o que lá, destruiu os obstáculos. Use seu machado pra destruir os obstáculos. Tem que salvar, tem oito pessoas dentro da escola. E a gente tem que salvar as oito. Então vambora, vambora, vambora! Estou pronto pro salvamento! Eu também! Vamos galera, vamos galera, já vou montar nesse caminhão aí. Galera, já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Porque eu tô muito tenso, tô muito tenso. Liga essa bagaça e vambora! Não galera, eu vou subir! Não! Vambora! Me espera! Eu tô aqui apagando fogo! Eu vou derrubar o caminhão de vocês! Não vai não! Você tá pilotando um caminhão? Não! Já chegamos na escola! Caiu o caminhão, me mandei! Tô indo a pé, eu preciso salvar alguém! Você é retardado por acaso? Pega o machado, pega o machado! Esse orelhudo quer apagar o fogo, já entra pra dentro! Vamos pra dentro, vamos pra cima! Tô chegando! Já tô quebrando uma porta aqui pra ver se tem um aluno! Opa! O que tem aqui, meu Deus? Cheguei na escola! Não consigo enxergar! Tem alguém aí? Não sei! Responde! Tem aí! O que que é isso aí? Salva ele! Vambora! Já tô levando um... Ele tá pelado! Aí, aí! Peguei fogo! Peguei fogo! Ele não! Vamos, pelado! Corre, pelado! Peladão! Vem, peladão! Salvei um aluno! Uhul! Que bom! Vou ver se tem... Vambora, vambora, vambora! Vou ver se tem alguma menina! Eu peguei um pouco de fogo, mas... Não tem problema! Deixa eu quebrar essa porta aqui, às vezes tem mais um aqui... Ó, falta um sete ainda, hein? É! Deixa eu ver aqui... O que que é isso aqui? Tem um cara aqui! Ah, não! Esse aqui é player! O que você tá fazendo aí, parado, player? Não sei! Vou apagar o fogo do meio do nosso caminho! Nossa, tem muito fogo! Tem muito fogo! A gente tem pouco tempo pra salvar! Vamos passar! Eu já vou salvar um aqui! Vou subir na escada! Hoje é seu dia de sorte! Tá? Porque os bombeiros chegaram! É, mas... Tem muitos ainda aqui que a gente precisa salvar! Salvei! Tô abrindo caminho! Nossa, tá pegando muito fogo! Tá acabando o meu extintor! Mas você não fica apagando o fogo e o fogo vai voltando, sabia? Então, mas eu tenho que apagar pra me passar! É! Só pra passar! Porque pra salvar não dá! Eu não consigo ver, ó! Vou ver se tem mais alguma... Algum... Alguma pessoa aqui no banheiro das meninas! Não tem nenhum! Aqui não tem ninguém onde eu entrei! Ali o... O carinha vai ali! Eu vou em outro! Vou em outro! Aqui já estão quebrando! Beleza! Vou ter que subir! Vou ter que subir! Ai! Vou subir! Fogo! Essa escola aqui é muito grande! É? Então eu vou salvar bastante! Muitos focos de incêndio! Eu achei parece que um maçarico ali, mas não é não! Nossa, cada vez pegando mais fogo! Ai, peguei fogo em mim! Pegou fogo em mim! Ai, ai, ai! Pegou fogo em mim! Socorro! Pegou fogo em mim! Eu vim ajudar e tô morrendo! É mesmo, é! Vamos ver! Achei mais um! Vem comigo! Rápido! Vai com bagunça, mafião! Vamos, parceiro! Nossa, eu tenho poucos segundos! Tô pegando fogo! Vamos, 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 vamos! Aqui tem uma menina! Ou um cara, sei lá! Vem, 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 vem! Vem com bagunça! Vem com bagunça! Vem com o rei! Vem com o rei! Ai, ai, tá pegando fogo! Vem com o rei! Nossa, me apaga o meu fogo! Nossa, não tô entendendo mais nada! Ei, aqui! Cadê os... Aqui! Vamos! Pula! Pula? Ah, é aqui a porta! Porta, porta, porta! Vai! Salvei mais um! Vem! Faltam três ainda! Vem aqui, seu tonto! Vem! Vou aproveitar e recarregar aqui! Eu vou matar você! Não, você é um bombeiro! Você tem que salvar! Vem! Venha! Você tem que salvar as pessoas! Eu sei! Não matar, coitado! Esse cara tá virando o caminhão, eu não consigo abastecer aqui! Deixa o caminhão quieto! Deixa o caminhão quieto! Mas que coisa! Coisa? Esse cara é bombeiro mesmo? Não sei! Ele não tá com a roupa de bombeiro! Olha lá! Que isso? O que que é isso? O caminhão saiu voando! Devolve o caminhão! E agora? Eu não sei! Ah, tem outro aqui! Ele levou o caminhão! Cuidado! Ah, você já encheu aqui o negócio? Ele tá pegando fogo, eu vou salvar ele! Toma, xintor! Aí! Aquele cara levou o caminhão embora! Bem na hora que eu tava enchendo! É, o caminhão saiu voando! Que viagem é essa, velho? Ele não quer salvar ninguém, esse cara! É! Cuidado! Nossa, tem muito fogo, Rê Arthur! Vamos? Vou salvar um aqui! Morreu! Quem morreu? Um cara aqui eu tava tentando salvar, mas ele morreu! Ó, tem um aqui sozinho, ó! Quem que tá levando ele? Não sei! Ai, ai! Nossa, nossa! Vamos entrar logo nessas portas! Ufa! Vamos salvar lá o bichinho pegando fogo! Parei de pegar fogo! Salva o bicho! Tá todo mundo pelado nessa escola aqui, não tô entendendo nada! Eu também não! Deixa eu ver se tem alguém nessa porta aqui! Tá todo mundo com roupa pra mim aqui! Olha aqui! Será que tem um player aqui? Tem uma filha por aqui? Nossa, muito fogo, muito fogo! Que player que é? Aqui não tem ninguém! Aqui não tem ninguém pra me salvar! Aqui não tem ninguém pra me salvar também! Corre, galera! Corre, deixa o like, se inscrever no canal, ativar o sininho! Porque isso é muito difícil! A gente vai morrer! Ajuda a gente a salvar... As pessoas indefesas! É muito difícil! Aqui não tem ninguém também, Rekki! Tem uma menina aqui, puxa a nota da menina! Só faltam três! Vamos, dá tempo! Dá tempo, eu sei! Tem três minutos com três pessoas! Dá tempo de salvar todo mundo! Aham! Sei! Mas eu não tô achando nenhum afião! Eu não sei o que que... Ah! Deixa eu ver! Aqui não tem ninguém também, deixa eu ver aqui! Deixa eu ver se tem alguém! Ah, que droga! Alguém grita! Alguém grita! Ah! Grita alguém aí! Aonde vocês estão? Eu quero saber também! Aqui em cima parece que não tem mais ninguém, só se estiver pra baixo! Isso! Eu já andei tudo aqui! Eu já andei tudo pra baixo aqui, não tem nada! Falta só dois pra salvar! Eu não tô achando! Aqui em cima não tá! Eu quebrei todas as portas! Peguei fogo! Tentando salvar! Vou descer um... Já sei! O quê? Eu acho que tem alguém por aqui, no banheiro! Pode ser, pode ser! Procura aí! Eu vou entrar aqui na água da privada pra ver se apaga o fogo! Aqui não tem nada, ó! Aqui não tem nada! Acontece um negócio meio engraçado aqui! Sabe o que que é? É! Eu tava pegando fogo aí! Aí eu entrei dentro da privada e aí apagou o fogo! Credo! Que porquice! Eu não tô achando mais ninguém, ó! Tá tudo aberto! É! Deixa eu sair pra fora da escola aqui, procurar aqui do lado de fora! Olha lá! O cara quer levar o caminhão de novo! Não deixa! Deixa eu já encher o tanque aqui! Eu também tenho que encher o meu tanque aqui! Olha lá! Olha lá! Ele quer levar o caminhão! Não! Ai, ai! Me derrubou o caminhão em cima de mim! O caminhão caiu em cima de mim! Ai, ai! Ah, ele levou o caminhão! Outro caminhão foi embora! Acabou os caminhões aqui! É agora! O que a gente vai fazer? Não sei! Mas o meu tanque tá enchendo! Enchendo aonde? Ali! Sem o caminhão, o meu tanque tá enchendo! O cara levou todos os caminhões embora! Não ficou nem um caminhão ali! Foi todos os caminhões embora! Deixa eu entrar aqui nesse banheiro! Primeiro um saiu voando! Agora o outro cara leva! Aí, ó! Talvez tenha alguém no banheiro! Ninguém olhou no banheiro! Eu olhei em todos os banheiros! Mas você quebrou as portas? Quebrei! E como é que a porta tá inteira aqui, então? Irineu! Você não sabe nem eu! Eu não quebrei nenhuma porta! Eu pulei por cima da porta! Por isso! Você entrou no banheiro das meninas! E dos meninos! Tá sem nada aqui! Deixa eu ver! Tem ninguém aqui! Quebrei a última porta! Não achei ninguém! Falei que não tinha ninguém! Aonde tá esses dois, então? Eu não sei! Não é possível! Aí aí! Não é possível, Silvio! Onde estão? Será que ele tá dentro do armário? Deixa eu ver se quebra o armário! Só faltava ele tá dentro do armário, escondido! Tá tudo pegando fogo e fica escondido dentro do armário! Só faltava essa! Ó! Eu queimei meu dedo! Eu queimei tudo já! Tô tudo queimado e não acho ninguém pra salvar! Olha quanto fogo! Ah! Eu entendi! O quê? Tem... Tem... Outra parte da escola! Ah! E agora não vai dar mais tempo! É! Agora já era! Aí vamos virar picadinho! Quer ver, ó! Oi, galera! Tudo bem com vocês? Aí! É! Virei picado! Uou! Eu salvei dois! E você? Eu não sei quantos eu salvei! Eu fui o que mais salvou! Eu salvei dois! Dois players! Dois players não! Dois sobreviventes! É! Vamos pra mais uma rodada? Vamos! Do mundo dos bombeiros! Agora eu vou pegar um extintor maior! Galera, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho! Não esquece que é muito importante pro nosso canal crescer! E tá trazendo vídeo todos os dias, hein? Isso! Uuuu! Uuuu! Votação! Prisão! 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 Votei na prisão! Prisão! Eu gosto muito da prisão! Lá é o lugar mais fácil de salvar! Isso! Mais fácil é a floresta! Mas não tava ali na votação! Então tchau! Use seu machado pra destruir obstáculos! Então provavelmente a gente vai ter que salvar pessoas! Não! Olha lá! Oito pessoas! Oito pessoas pra salvar! Ok! Vambora! Uhul! Eu vou cair em segurança! Não cair! Põe o caminhão pra andar aí! Vambora! Onde eu tô? Onde eu tô? Eu quero entrar! Eu também! Socorro! Vou sentar aqui do lado de fora! Pode ir embora! Vamos que não vai dar tempo! Vamos lá! Lá foi eu! Nossa! Pode sair do... Parece que tá balançando aqui! É um balanço! Ele travou aqui! Vamos! Rápido! Nossa senhora! Vai acabar com todos os bombeiros! Vai morrer tudo! Ai! A hora que eu pulei ele saiu! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Ai! Ai! Eu fui aí no comando! Sentei! Sentei! Aí! Tô no comando! Nossa! Não! Já morreu todo mundo! É! Ela não vai conseguir nem chegar lá nessa rodada! É! Vamos! Vamos! Aí! Tô conseguindo! Agora parece que tá indo! Menina! Sai daí! Nossa! Seu caminhão tá dando... Parecendo um... Pulando o caminhão aí! Menina! Saia daqui! Aquele bicho de asa não pode levar os caminhões embora! Como que a gente vai apagar o fogo? Não sei! Ele levou todos os caminhões embora? Vamos embora! Deixa esse povo que tá muito lerdo! É! Rápido! Ah! Sai da frente! Rápido! 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 A outra ali tá apagando o quê? Que não tem fogo aí? Ai! Meu Deus do céu! Esses bombeiros não fez curso não, viu? Não! É tudo doido! É claro! Vamos entrar! Vamos entrar! Beleza! Já vou subir aqui e ver se eu acho alguém aqui! Deixa eu quebrar aqui esse portão! Rápido! Bagunça! Vê se tem alguém aí! Tô tentando, mas o portão não quer quebrar! Quebrou! Tem que apagar o fogo pra saber se tem alguém! Isso! Aqui! Achei um! Vem, senhora! Vambora! 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 Rápido! Tem foguinho aqui! Acompanha o bagunça! Tenho aqui! Acompanha o bagunça! Eu acho que tem um aqui! Vamos, dona Maria! Salvei! Dona Maria! De nada, viu, filha? Deus abençoe! Vou buscar mais! Tem ninguém nessa sala! Não! Apaguei! Apaguei! Vou aqui com o meu machadão! Rápido, Rei Arthur! Eu sei! Tem que ir rápido! Procure sobreviventes! Aqui eu já estou aprendendo! Achei mais um! Bora, parceiro! Bora, parceiro! Olha lá! É o doutor maluco! Vem, doutor maluco! Doutor Chapatinho! Isso me dá coisas! Vem, doutor Chapatinho! Doutor Chapatinho! Salvei o doutor Chapatinho! Vai na frente, doutor Chapatinho! Pra mim entrar de novo! Salvei dois, Rei Arthur! Aqui tem um! Rápido, rápido, rápido! Estou chegando aqui agora aqui! Vou salvar um! Estou mais uma porta aqui quebrando! Eu sei que eu estou escalando a grade! Vem, parceiro! Vem, parceiro! Vamos, parceiro! Rápido, rápido! Vamos, parceiro! Saindo por aqui, parceiro! Aqui não tem ninguém! Vamos! Opa! Não vai pegar fogo aí não, né? Estou apagando fogo aqui! Deixa eu ver aqui dentro dessa cela! Estou apagando fogo do cara aqui! Estou quebrando, estou quebrando! Vamos, vamos, vamos! Vamos ver se tem mais alguém aqui! Aqui não tem ninguém! Não podemos descansar enquanto tiver pessoas para serem salvas! Vamos! Ai, caí no fogo! Rápido, bagunça! Você é fera, garoto! Eu sei! Aqui não tem mais nada! Ai, estou pegando fogo! O que é isso aqui? Achei mais um aqui! Beleza! Vem, parceiro! Rápido! Aqui, parceiro! Vem, vem, vem! Vem comigo, vem comigo! Vem comigo! Eu estou pegando fogo, mas não tem nada não! O parceiro aqui... Rápido, 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 rápido! Vamos, doutor, sapatinho! Eu não estou achando a saída! Achei! Vem, parceiro! Vem, parceiro! Vamos, parceiro! Salvei três já! Eu não salvei nenhum, porque o que eu estava salvando morreu queimado! Não acredito que você fez isso! Não é para matar as pessoas! Eu quis matar! Ele que foi para o fogo! Você tem que salvar as pessoas! Eu não matei! Oh, Cristo! Aqui não tem ninguém! Aqui tem um! Mais um aqui, ó! Nossa, o bagunça é o bombeiro mestre! Já estou quebrando aqui para salvar! Vem comigo, senhora! Não tem ninguém aqui! Rápido! Está pegando fogo aqui na porta! Peraí, peraí, peraí! Deixa eu apagar o fogo! Boa! Vem aqui! Arthur! O quê? Salvei mais uma! Salvei! Salvando muitos sobreviventes! Uhul! Vai bagunça! Eu estou querendo achar alguém aqui! Eu acho que desse lado aqui acabou, hein? Isso! Não esquece que a prisão tem dois lados também! Ok! Então, último local ali, eu vou ali, mas eu acho que não tem mais ninguém ali, não! Eu vou no último local, por aqui! Ai, peguei fogo, peguei fogo, peguei fogo! Vou na segunda parte da prisão! Peguei fogo! Deixa eu ver aqui! Ah, não! Tem terceira parte da prisão! Tem um monte! Parte da prisão! Vou tentar quebrar essa grade aqui, não sei não! Mas parece um ninja! Eu pulei sobre o teto! Eu acho que essa grade não quebra! Ah, não! Está quebrando! Olha você aí! Oi! Vamos embora! Aqui, ó! Vamos abrir aqui! Procura outra porta! Procura outra porta! Rápido! Eles vão morrer! Não tem uma alma aqui! Vamos embora! Uma alma! Ai, que zebra! Está acabando meu... Está acabando meu gás! Meu gás tem tempo! Está acabando o tempo! Está acabando tudo! Só tem um sobrevivente! É o que eu vou salvar, eu acho! Pode ser que ele esteja aqui, então! Isso! Lá vou eu! Lá vou eu! Lá vou eu! Não tem nenhum game! Estou quebrando a porta! Tomara que ele esteja aqui! Ai, não! Por favor! Não tem aí, Jair! Que isso! Você tem que pensar em salvar as pessoas! Você! Mas é eu que quero! Não é você! Ai, não vai dar pra mim! Vou ter que ir pro caminhão! Por quê? Acabou meu... 10! Acabou o fogo do extintor, a chama! Mas que chama? O lança-chama! O lança-coisa aqui! Ah, aquele cara de asa levou tudo os caminhão! Ah, está aqui! O cara de asa levou tudo os caminhão! Eu vou... Todos salvos! Uhul! Conseguimos! Uhul! Nossa, que sufoco! Uhul! Eu salvei quatro, Rei Arthur! Você salvou quantos? Nenhum! 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 Que vergonha! Galera, quem gostou, esse foi o jogo dos bombeiros aqui do mundo do Roblox. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e... E tchau! Tchauzinho! Tchauzinho!